Há mais de 55 anos no mercado, a Construtora Internacional possui em seu portfólio 25 prédios lançados, construídos ou em desenvolvimento, onde a empresa se responsabiliza por todas as etapas de desenvolvimento, planejamento, comercialização, execução e entrega. Comprometida em trazer inovação e arquitetura arrojada aos seus projetos, a Construtora Internacional tem no Retrofit seu grande diferencial, identificando construções antigas e as revitalizando com o que há de mais moderno, preservando a identidade original dos edifícios e sua história. Guiada por esses conceitos fundamentais e, mais uma vez, mostrando seu empreendedorismo, a Construtora Internacional apresenta seu novo lançamento imobiliário, o empresarial Benfica. Serão 24.500 metros quadrados de área comercial multiuso, localizados em ponto estratégico periférico à área central do Rio de Janeiro e cercado pelas principais vias expressas da cidade. O empresarial Benfica será implementado no edifício de uma tradicional indústria química de Benfica, erguido em 1950 para uso industrial, porém desativado há 12 anos. As principais características arquitetônicas do prédio serão mantidas, desde questões como o ritmo da fachada até sua antiga chaminé, que fará composição com uma nova área de convívio interno para uso privado dos usuários, porém os aspectos antigos param por aí. A infraestrutura do prédio será completamente reformada, contudo que há de mais moderno em tecnologia e engenharia, a fim de permitir a flexibilização de seu espaço interno para receber qualquer tipo de uso, possibilitando as mais variadas configurações. Com toda essa inovação, o empresarial Benfica terá importante significância na revitalização do bairro de Benfica, que já há alguns anos entrou num importante processo de renovação. Empresarial Benfica, a melhor alternativa para seu negócio.